Me dá um sinal Tenho a sensação que quer ir embora toda hora É sobre nós dois Preciso saber, mas tem que ser agora De hoje não passa, se disso não passa Chega de arrastar o que não sai do lugar Já que não me fala, escuta calada Tá engasgado, não dá mais pra segurar É que você me olha sem olhar É que você me abraça sem abraçar Tá tudo sem graça, você nem disfarça O beijo não passa, o que tem que passar É que você me olha sem olhar É que você me abraça sem abraçar Tá tudo sem graça, você nem disfarça O beijo não passa, o que tem que passar De hoje não passa, se disso não passa Chega de arrastar o que não sai do lugar Já que não me fala, escuta calada Tá engasgado, não dá mais pra segurar É que você me olha sem olhar É que você me abraça, você nem disfarça O beijo não passa, o que tem que passar É que você me abraça, o que tem que passar É que você me abraça, sem abraça Tá tudo sem graça, você nem disfarça O beijo não passa, o que tem que passar Oh, 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 oh